Você sabe como que o levofloxacino funciona no seu corpo? Quais são as doses, indicações e efeitos colaterais? Então vem comigo aqui nesse vídeo que eu vou falar pra vocês tudo isso. Lembrete importante, o uso e prescrição de antibiótico deve ser feito pela indicação médica. Esse vídeo contém informações teóricas e a prática clínica é importantíssima pra guiar e indicar o tratamento. Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a medicação antibiótica levofloxacino. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedindo pra você deixar seu like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Então, vamos lá! Primeiro, como sempre, vamos entender como que essa medicação funciona dentro do nosso corpo. Essa medicação é da classe de antibióticos conhecidas como fluoroquinolonas. E essa classe das quinolonas, elas atuam inibindo a síntese de DNA bacteriano. Ou seja, são medicações potentes na ação bactericida. E as indicações dessa medicação, elas são diversas. Mas as principais indicações são pro tratamento de infecções do nariz, sinusites, pneumonia. E nesse caso aqui a gente abre um parênteses pra um tipo de pneumonia diferente. Que a gente chama de pneumonia atípica. Nesse caso, essas infecções pulmonares são causadas por bactérias do tipo micoplasma, clamídia ou legionela. Ela também pode ser utilizada pra alguns casos de tratamento de infecção de urina. E alguns casos também de tratamento pra infecção do trato gastrointestinal. E esse tipo de medicação, ela também é muito utilizada pra tratamento de infecções por bactérias do tipo pseudomonas. Mas isso geralmente é feito no âmbito hospitalar. E as doses habituais pra pacientes adultos, elas costumam ficar entre 500mg a 750mg uma vez por dia. Por um tempo que pode oscilar de 5 até 7 dias. Porém, como eu disse, tudo isso pode depender muito do tipo de infecção que você está tratando. Então, essas doses e esse tempo de uso pode oscilar bastante dependendo do tipo de bactéria que você está abordando. E essa medicação costuma ser muito bem tolerada quando você usa o comprimido por via oral. E o uso de alimentos não costuma alterar a absorção dessa medicação. Porém, o uso de antiácidos pode sim alterar a absorção. E os efeitos colaterais, os mais comuns, são diarreias, náuseas e vômitos. E uma coisa que é muito importante eu frisar aqui pra vocês, é que as fluoroquinolonas, elas podem lesar a cartilagem de crescimento. Então, por isso que o uso dessa medicação em crianças e adolescentes, ele é pouco recomendado. E se mesmo assim você precisar fazer o uso dessa medicação nesse perfil de paciente, isso tem que ser feito com muita cautela e com acompanhamento e indicação do seu médico. E outra coisa importante é que essa medicação, ela pode prolongar o intervalo QT. Então, pode aumentar o risco de arritmias. Então, a gente precisa ter muita cautela também em pacientes cardiopatas que estão em uso de antiarrítmicos. As reações alérgicas graves, elas são muito, muito raras. E outro efeito colateral que é muito raro é a ruptura de tendões. Já foram observadas rupturas de tendões das articulações dos ombros, das mãos e do calcanhar. Isso aconteceu um pouco mais frequente em pacientes idosos com uso de corticóides. Porém, esse efeito colateral, ele é muito, muito, muito raro. E o uso dessa medicação em gestantes e lactantes não é indicado. Essa é uma medicação de categoria C. Então, se for preciso o uso dessa medicação nesse perfil de paciente, o benefício vai ter que ser muito bem pesado. E com certeza a indicação tem que ser feita pelo seu médico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha sido bastante esclarecedor para todos vocês. E não se esqueça de compartilhar ele. Não se esqueça também de deixar seu like, me seguir nas redes sociais, dar um like nesse vídeo e deixar um comentário aqui nesse vídeo. Um grande abraço e até os próximos vídeos.